Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de começarmos eu quero convidá-lo a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber o alerta sempre que sair um vídeo novo. Acompanhe também o nosso Facebook, o nosso Instagram e a página Retromobilismo no Facebook. Nesse segundo capítulo da história do Volkswagen Passat, vamos iniciar a sua história no Brasil. Roda a vinheta. Resgatando algumas informações do vídeo anterior, no primeiro capítulo mostramos a origem do Volkswagen Passat na Alemanha, os modelos dos quais ele derivou, seu lançamento na Alemanha em Estados Unidos, e a evolução de seus modelos diferenciando suas plataformas da B1 até a B8, indo até o início dos estudos para lançamento do modelo no Brasil. No começo dos anos 70, a linha Volkswagen na Alemanha era composta basicamente por modelos equipados com motores traseiros refrigerados a ar, desconsiderando o Volkswagen K70, e a concorrência já estava lançando modelos com mecânica mais moderna com motores dianteiros refrigerados à água. Em novembro de 1971, em uma entrevista para a revista Der Spiegel, o então ex-presidente da Volkswagen do Brasil e presidente da fábrica na Alemanha, Rudolf Leiden, fez uma declaração sobre a reformulação política da empresa e sobre o desenvolvimento de produtos com tração dianteira e motores refrigerados à água, com a predileção de Leiden pelos modelos Audi. O foco estava nesse produto, pois o projeto de um carro pequeno para substituir o Volkswagen Sedan na época, o projeto EA266, havia sido cancelado. A Volkswagen do Brasil, em janeiro de 1972, anunciava a compra de uma área em Taubaté três vezes maior que a de São Bernardo do Campo, onde tinha a intenção de fabricar um novo modelo, visando colocar as futuras modificações declaradas por Leiden também no Brasil, uma vez que todos os modelos fabricados no Brasil utilizavam apenas motores refrigerados a ar. Em março de 1971, a Volkswagen trouxe ao Brasil uma unidade do Audi 100 LS, flagrado pela revista Quatro Rodas na edição de maio de 1971, para a realização de testes de arrefecimento no litoral paulista. A Volkswagen do Brasil alegou que os testes seriam para a subsidiária sul-africana. Mas, nos bastidores, o assunto que rolava era que estes testes estavam dando suporte aos planos da Volkswagen do Brasil em lançar um novo produto com motor dianteiro refrigerado a água e tração dianteira, utilizando a base dos veículos Audi. Em outubro de 1973, um Volkswagen Passat alemão foi flagrado em testes finais feitos pela engenharia experimental da Volkswagen do Brasil, com uma previsão de ser lançado em maio de 1974, buscando se posicionar no mercado entre o Dodge 1800 e o Ford Corsair, adaptando a programação da Volkswagen às circunstâncias do mercado. A Volkswagen começava a formar uma nova imagem no mercado. A proposta era o Volkswagen Passat brasileiro ter a mesma faixa de preço do Volkswagen TL, uma vez que o Volkswagen TL estava vendendo abaixo do esperado. Após diversos testes realizados pela engenharia experimental da Volkswagen para adaptações do produto, o Volkswagen Passat foi lançado no dia 21 de junho de 1974 para imprensa especializada, composta por 150 jornalistas, no recreio dos Bandeirantes e realizar um test drive pela Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com posterior almoço no restaurante Âncora. Nesse mesmo dia, ocorreu a Convenção Nacional de Lançamento para Equipe de Vendas. No dia anterior, 30 unidades Volkswagen Passat rodaram pela Via Dutra para amaciamento, conduzidos pela equipe do engenheiro Sr. Schimmelmann, da Divisão de Engenharia da Fábrica 2. O Volkswagen Passat era a versão da marca Volkswagen do Audi 80. Ele foi lançado em duas versões, diferentes AL Luxo e ALS Luxo Super. Seu desenho manteve-se praticamente inalterado em relação ao modelo alemão com faróis redondo simples de duas portas e carroceria fastback. Externamente, os diferenciais entre os modelos eram os emblemas, específicos para cada modelo, e a tampa do tanque, que na versão LS vinha com fechadura. Internamente, a versão L vinha com acabamento interno com estofamento com revestimento em plástico, sendo que no LS eram em tecido sintético. O LS tinha bancos reclináveis, sendo no L apenas seis posições de ajuste e do encosto. O LS vinha com tapetes de melhor qualidade, rádio de três faixas, acendedor de cigarro, painel mais completo, ar quente, relógio, odômetro parcial, temporizador do limpador de para-brisa e esguicho de acionamento elétrico. O teto era revestido em pano couro e as laterais vinham com acabamento semelhante aos bancos, sendo que no LS também vinha com frisos cromados. As laterais traseiras possuíam cinzeiro embutido, o LS vinha com espelho de cortesia para o passageiro dianteiro e espelho retrovisor interno antiofuscante. Vinham com painel acolchoado, porta-luvas com tampa, cinto de segurança de três pontos e ventilador elétrico. O painel tinha dois grandes mostradores, sendo o da esquerda com velocímetro e odômetro, sendo que no LS tinha também odômetro parcial, e o da direita com luzes espia de controle do combustível alternador, pressão de óleo, setas, marcador de nível de combustível e marcador de temperatura. Entre esses dois mostradores havia um mostrador menor, que na versão LS vinha com relógio. MEÇÕNICA vinha com um motor de 1.471 centímetros cúbicos, com 78 cavalos SAE e 11,5 kgfm de torque. Tinha taxa de compressão de 7 para 1, comando de válvulas na cabeça e virabrequim de 8 contrapesos apoiado em 5 mancais. Tinha pistões côncavos e válvulas tipo copo e era denominado pela sigla BR. O acionamento do distribuidor, bombas de gasolina e óleo e do comando de válvulas era feito por correia dentada. Vinha com um carburador de corpo simples de aspiração descendente Solex H35 PDSI, com um abafador automático comandado por uma mola bimetálica aquecida pelo líquido de resfriamento, suprimindo assim um afogador. E tinha ventilador do radiador de acionamento elétrico e automático. Tinha tração dianteira e transmissão de 4 marchas e media 4,18 metros de comprimento por 1,6 de largura, com altura de 1,35, entre eixos de 2,47, porta-malas de 362 litros e pesava 860 kg. Vinha com direção mecânica com coluna deformável e suspensão dianteira independente com amortecedores telescópicos de duplação, com braços triangulares estabilizador e suspensão traseira com eixo rígido oscilante com tubo em U e barra de torção, além de braços longitudinais e estabilizador diagonal. Vinha com molas helicoidais e amortecedores telescópicos de duplação. Foi o primeiro carro nacional a ter duplo circuito de freio cruzado em diagonal, que atuava nos freios a disco na dianteira e nos traseiros a tambor. Outra novidade introduzida no mercado foi o raio negativo de rolagem, que garantia uma maior segurança. Com todas essas características, o Volkswagen Passat apresentava uma quebra de paradigma na Volkswagen do Brasil, no quesito de conceitos técnicos. Isso fez com que o Volkswagen Passat se tornasse em pouco tempo um objeto de desejo no mercado. Em junho de 1974, a Volkswagen do Brasil realizava testes com uma variação do Volkswagen Passat. Uma unidade importada do Volkswagen Passat que foi flagrada pela revista Quatro Rodas em testes experimentais na rodovia Castelo Branco, em um comboio acompanhado por um Volkswagen TL e um Volkswagen Fuscão da engenharia da companhia. Com a proposta de substituir o Volkswagen TL, o Volkswagen Passat ainda conviveu um tempo com seu colega de marca. No salão do automóvel de 1974, a Volkswagen apresentou o Volkswagen Passat de quatro portas, sendo os únicos diferenciais a adoção das portas traseiras e o posicionamento da saída de ar interno, que no modelo duas portas era na coluna traseira, e no quatro portas junto ao batente da porta traseira, além de 25 kg de peso extra. Também para a linha 1975, em função da grande grande procura pela versão LS e pela falha de fornecimento de materiais para normalizar a produção do Volkswagen Passat LS, a Volkswagen colocou alguns equipamentos na versão L e o denominou como Volkswagen Passat LM, versão intermediária entre a L e a LS. Essa versão não tinha nenhuma identificação externa que o diferenciasse da versão L, mas vinha com bancos e tecido reclináveis, odômetro parcial, relógio e acendedor de cigarros. A linha passou a vir também com pisca-alerta. Em março de 1975, Emerson Fittipaldi testou um Volkswagen Passat L para a revista quatro rodas no autódromo de Interlagos e teceu muitos elogios ao modelo. Em abril de 1975, a imprensa noticiava o possível lançamento do Volkswagen Passat de três portas, o que aumentaria sua capacidade de carga para 800 litros. Em maio de 1975, surgiram duas novidades para os veículos nacionais. A Volkswagen passou a oferecer para a linha Passat servo-freio, sendo opcional para a versão L e de série para as versões LM e LS e ar-condicionado, disponível apenas nas versões LM e LS. Nas versões com ar-condicionado, no painel, o acendedor de cigarros e o rádio foram reposicionados. Na mecânica, além do adicional do equipamento completo de ar-condicionado, o radiador aumentou de tamanho, o alternador passou para 55 amperes e a bateria passou para 54 Ah. O servo-freio reduziu o esforço no pedal em 34% e aumentou a força de freio nas rodas em 50%. Em 1975, o Volkswagen Passat recebeu o título de Carro do Ano da revista Autosport, foi comemorado a marca de 100 mil Volkswagen Passat produzidos e a versão LM deixou de ser produzida no segundo semestre. Para a linha 1976, pequenas modificações foram adotadas, como a retirada do friso horizontal das portas, o reposicionamento das saídas de ar interno, novos revestimentos nos bancos e painel com acabamento plástico imitando madeira. O servo-freio passou a ser de série para todos os modelos. No início de 1976, surgiu a versão esportiva do modelo, o Volkswagen Passat TS, Touring Sport. um cuidadoso trabalho de nacionalização do modelo alemão. Ele vinha com frente com quatro faróis, faixas laterais com inscrição TS, emblema traseiro específico da versão, para-choques com friso de borracha, parte inferior das laterais pintada de preto, rodas com tala de 5 polegadas e pneus 175 70 Aro 13. Internamente, recebeu bancos com apoio de cabeça, aquecimento e ar-condicionado opcionais, encosto dos bancos dianteiros reclináveis e acabamento semelhante ao do modelo LS. O painel vinha com dois instrumentos circulares maiores, como na versão LS, e foi instalado entre eles um conta-giros com graduação até 8 mil RPM. E foi instalado um console central, onde estavam dispostos um relógio elétrico, um manômetro de óleo e um voltímetro, com regulagem de intensidade de iluminação. Trazia também volante esportivo de três raios, com logotipia TS e revestimento em material imitando couro. A grande novidade estava na mecânica, que teve sua capacidade aumentada para 1588 cm³, com taxa de compressão alterada para 7,5 para 1, sob a denominação BS. O carburador passou a ser de corpo duplo descendente, H-32-35, com o segundo estágio mecânico, que logo foram substituídos por um de 32 milímetros da marca Peerberg Solex, com o segundo estágio a vácuo, que gerava 96 cv SAE e 13,2 kgfm de torque SAE, e as relações de marchas foram modificadas para relações mais longas, sendo que a relação da segunda marcha passou para 1,95 para 1 e a da quarta marcha passou para 0,94 para 1, visando melhores números de desempenho e ele vinha também com o coletor de escape duplo. Com isso, o Volkswagen Passat chegava a 160 km por hora de velocidade máxima e fazia de 0 a 100 em 13,1 segundos, números bem superiores aos modelos com motor 1,500, mesmo com seu peso alterado para 902 kgfm. Tinha também como opcional a pintura metálica. Ainda no primeiro semestre de 1976, dando sequência ao seu programa de extensão da linha, a Volkswagen lançou o Volkswagen Passat Três Portas, chamado na fábrica de GH Gross Rector, que significa porta traseira grande em alemão. O modelo era basicamente um Volkswagen Passat duas portas com uma tampa traseira mais ampla, englobando o vidro traseiro, ampliando assim o acesso ao porta-malas. A tampa recebeu amortecedores a gás nas laterais e sua fixação precisou ser alterada para se adaptar ao maior peso. Esse modelo vinha com porta-pacotes e um banco traseiro reclinável, e sua capacidade poderia chegar a 1.010 litros. Nesse ano, o Volkswagen Passat passou a ter versões básica, L e LS, de duas, três e quatro portas, além da TS, apenas com duas portas. Música 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 Para 1977, foram incorporados alguns itens de segurança que passaram a ser obrigatórios em função do novo Código Nacional de Trânsito da época. Foram incluídos iluminação nos botões do painel, luz espia do sistema de freios e extintor de incêndio que passou do porta-malas para a parte da frente. Também foi incorporado um console central entre os bancos, estes mais confortáveis com faixa central com solda eletrônica, e o acabamento em 1977 passou a ter a opção de bege monocromático. Na mecânica, a taxa de compressão foi alterada para 7,4 para 1, sem alteração em potência e torque, que garantiu uma melhora no desempenho. Além do ventilador do motor, que passou a ser independente da chave de contato, foi adotado um novo sistema de acionamento do câmbio, com um novo trambulador motor e uma alavanca de câmbio menor, proporcionando um maior conforto com o aumento da altura do túnel central. O Volkswagen Passat TS 1977 recebeu novas faixas laterais, novo sistema de engate de marchas, novo console central, frisos da soleira cromados com a parte inferior na mesma cor do carro, interior do motor monocromático, que poderia ser preto ou bege. Não houve nesse modelo nenhuma alteração mecânica. Em 1977, como linha 1978, chegava mais um modelo para aumentar a linha, o Volkswagen Passat LSE, seguido, em 1978, do Volkswagen Passat 4M, versões que veremos na sequência de nossa história no próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história do Volkswagen Passat. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para nos acompanhar. Visite também a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com a continuação desta história. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.